Bom pessoal, então eu estou aqui com o celular aqui gravando, então veja que eu tenho aqui um iBeacon, certo, que é o escritório do Neri, certo, então eu vou abrir aqui o meu projeto aqui que a gente criou, identificar, ó, estamos no escritório do Neri conforme o iBeacon. Então a gente vai lá para o quarto agora, certo, para mim mostrar então para vocês, então veja que nós estamos aqui na área ainda do escritório do Neri, né, vamos aqui para o quarto, certo, aqui é onde eu vou ter aqui um outro iBeacon aqui, esse iBeacon aqui é o estamos no quarto, então aqui já vai, ó, estamos no quarto, estão vendo? Então estamos aqui exatamente aqui no quarto, aqui, e agora vamos lá para a sala, certo, estamos aqui na área do quarto, então aqui, ó, já detectou que nós estamos na sala, certo, realmente aqui a gente está aqui já na sala, e aqui então nós temos aqui o iBeacon aqui que eu botei aqui, ó, certo, aqui ó, estamos na sala, tá ok? Então está funcionando perfeitamente, ok? Então está funcionando perfeitamente aqui, estamos na sala, se eu voltar lá para o quarto, vamos voltar lá para o quarto, subir as escadas aqui, ó, veja que estamos ainda na área da sala, estão vendo aqui? Isso aqui ainda tudo pertence aqui à minha área da sala, ok? Ok? Vamos chegar, vamos lá para o quarto aqui agora, vamos aqui para o quarto aqui, ó, aqui ó, vejo que já detectou que nós estamos no quarto, certo, porque o meu iBeacon aqui é o do quarto, ok? Ok? Então vamos lá para o escritório agora, de novo, vejo que ainda estou aqui na área do quarto aqui, então já entrando aqui na área do meu escritório, já detectou aqui, ó, que nós estamos aqui no escritório do Neri, tá ok? Está meio bagunçado aqui minhas coisas aqui, mas tudo bem, então está aqui, estamos no escritório do Neri, estamos no escritório do Neri, então com isso, finalizamos essa parte aqui, vocês já viram, então como fazer para identificar perfeitamente, então aqui a sua localização, tá certo? Muito simples, muito fácil, através dos Miners ID. Um grande abraço, até mais e tchau!